O Viralata Distribuição Turner Filmes no Brasil Versão Brasileira Telecine Último dia pra tirar licença de cães O cão que estiver sem plaqueta será recolhido ao depósito público Depósito público Licença para cães 1x45 Spike e Taiki A Cães 1x45 O que você está fazendo com a coleira do meu... Ele está dormindo O que você está fazendo com a coleira do meu filho? Todos os cães sem a plaqueta serão recolhidos ao depósito público A licença do meu filho O que você está fazendo com a coleira do meu filho? O que você está fazendo com meus filhos? Tchau.